Ei, manda aí o dinheiro pra pagar as mechas do meu cabelo, eu quero ficar loura, loura pra tu, viu? Quero, quero ficar loura, loura, quer pros outros me ver na rua e eu vou dizer que foi tu que pagou meu cabelo. Vou falar, foi ele que pagou, viu? Amor da minha vida, meu cheiroso. Eu vou te perguntar só uma coisa e eu quero que você me fale a verdade, senão nós separa hoje. Não, então eu fico com o carro, você fica com a casa. Eu nem perguntei, tu já quer separar? É que mulher, assim, quando você pensa, não já vem com print, vem com prova, vem com tudo, rapaz. Oi, independente de quem ganha a eleição, quem te governa é tua mulher. Dinheiro não me faz feliz, ele me faz é falta. Bezboot, bê não me faz feliz, é que é importante, não se você tem uma coisa. Bezboot, bê não me faz feliz, não tem problema. Corte só, bê não me faz feliz, que você tem muita coisa. Bezboot, bê não me faz feliz, não tem problema. Tchau.